Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo de atualização de como você pode customizar o seu Obsidian. Então eu tenho aqui o meu Obsidian já todo customizado e quando você abre o Obsidian ele não tem esse visual pela primeira vez e aí eu vou mostrar algumas das etapas pelas quais eu passo e pelas quais você pode passar para organizar isso. Eu já fiz outros vídeos sobre customização do Obsidian, mas eu nunca reuni completamente todas as principais dicas e principais formas de customização em um único vídeo e aí esse vídeo é para isso agora, tá? Então vamos começar pela forma mais básica e a forma padrão de customização que é o menu de aparência e para acessar o menu de aparência você tem que entrar nas configurações. Tem duas formas de fazer isso, você pode simplesmente usar o atalho, se você já está acostumado com ele, eu vou dizer para vocês agora, é Ctrl e a tecla de vírgula. No Mac, no caso, eu uso o Command e a vírgula do teclado. Você também, se você não lembrar disso, se você não acessar as configurações com tanta frequência, você pode vir aqui em cima, no menu expandir, no botãozinho de expandir e aqui embaixo, do ladinho, bem embaixo do ladinho do meu rosto, está o botãozinho de configuração e aí clicando nele ele abre as configurações, tá? O menu de aparência é esse aqui, pode ser que você abra em algum outro que você tinha usado antes, em geral ele abre no menu geral aqui, mas o menu de aparência é esse quarto aqui, né? De cima para baixo, tá? E o que é que você pode fazer aqui? Você pode modificar o esquema de cores, que pode ser claro, escuro ou compatível com o dispositivo que você está usando, né? O sistema que você está usando. Eu geralmente ponho o meu em claro e se eu precisar colocar no escuro, eu mesma mudo depois, tá? Você pode mudar a cor de destaque do Obsidian. Por padrão, o Obsidian vem com uma tela escura para você, ou uma tela totalmente escura, preta mesmo, ou uma tela totalmente clara. Em geral é a escura, tá? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando que baixaram pela primeira vez e veio a tela clara. Então você pode mudar aqui em cima, mas o destaque é sempre um roxinho, que é a cor padrão da marca do Obsidian. Mas você pode vir aqui e trocar. E aí você pode trocar conhecendo o código RGB, da cor que você quer usar, ou o código Rex. Tem também esse HSL, mas eu não uso muito ele, eu uso um desses dois. Isso aqui você pode descobrir na internet, tá? Então se tem um amarelo específico que você quer usar, ou se você viu uma cor na internet que você gosta, você pode ir num site que tenha aqueles conta-gotas para pegar cor, sabe? No Canva dá para fazer isso, em outros sites de desenho e design dá para fazer isso. Você pega a cor e ele vai dar para você esse código Rex. Pode ser que ele dê também o código RGB, né? Dependendo do que está padrão configurado lá. Em geral é o código Rex, tá? Ou você pode procurar no Google simplesmente, sei lá, você quer botar um amarelo, código Rex amarelo, e aí ele vai dar para você uma interfacezinha onde você pode selecionar ali que cor você quer, e aí ele lhe dá o código, tá? E aí você só vem aqui e põe os números adequados, ou no caso do Rex, só põe o códigozinho aqui, tá? E aí você já mudou a cor de destaque do Obsidian. Outra coisa que você pode fazer aqui é mudar o tema. Eu tenho alguns temas aqui instalados que são temas que eu gosto muito, que são temas que provavelmente em outros vídeos de Obsidian você já viu ele funcionando, porque são os temas que eu já usei e que às vezes eu mudo de um para o outro. Ultimamente eu estou bem fixa no Minimal, tá? Que é um tema, vamos dizer assim, oficial do Obsidian, porque quem criou é um dos principais responsáveis lá pela empresa. Então eu estou usando bem ele, é um tema que está sempre atualizado, é um tema que é muito customizável, então eu uso ele. Mas temas que são muito bons também. Esse aqui, Anupushin, também é muito fácil de customizar. Esse daqui não é um tema muito popular, talvez eu não recomende esse. Esse aqui é especificamente, ele foi desenhado para um visual de jogos, para que joga RPG esse tipo de coisa, por isso que eu tenho ele aqui. Mas talvez ele não seja um visual que você goste. Mas ele também pode ser, todo o tema pode ser customizado, tá? Então você pode só instalar e sair modificando as coisas. E eu vou mostrar daqui a pouco como. O Primary e o Prism foram os primeiros temas que eu usei, eu gosto muito deles. Mas aí quando eu descobri o Minimal e o Anupushin, eu gostei mais deles por conta de como os ícones são desenhados, e algumas coisas são um pouquinho menor neles, e aí eu não tenho que ficar configurando tamanhos, porque já está num tamanho agradável para mim. Mas está aqui, os temas que eu uso são esses, tá? E para você pegar um desses temas, é só clicar aqui, ó, em Gerenciar. E você pode ver outros temas, inclusive, não só os que eu mostrei para vocês. Tem um preview aqui. Se você clicar nesse quadradinho, ele vai mostrar mais informações sobre esse tema. Provavelmente vai ter mais imagens mostrando como é que ele fica, ó. E aí você pode escolher o que você quer. E algum deles já tem, por padrão, uma customização nele. Então você pode escolher meio que uma cor específica, tá? E essa customização, né, desses temas, ela funciona por meio de um plugin, que eu vou mostrar depois, mas, ó, ele está aqui. Aqui embaixo, em algum lugar, meu rosto está escondendo ele. Mas eu posso aqui, ó. E pronto, é esse aqui. Style Settings. Ele é o plugin de customização de temas, a gente chega nele daqui a pouco, né? Por enquanto, vamos continuar aqui. Então, temas. Instalar um tema e ativar o tema é basicamente você escolher isso aqui. Se eu mudar aqui, ó, um tema, você vai ver que ele já vai aplicar diferente. Eu, geralmente, uso esse mesmo esquema de cores que a gente edita lá naquele plugin, que é essa coisa meio marrom, amarelado, sabe? Um pouquinho de um amarelo mais de dourado, indo para o marrom e tal. Então, os temas que eu colocar aqui, você vai ver ele mais ou menos ficando na mesma paleta de cores, apesar dos temas serem diferentes. Você pode ver que a letra muda um pouquinho, o espaçamento, os ícones e tal. Então, ó, isso que eu falei, ó. Tá vendo esses ícones aqui em cima? Eles parecem meio imprensadinhos. Por isso que eu parei de usar o Primary. E eu também não estava com vontade de parar para editar esses detalhes. Esses detalhes, muitas vezes, a gente pode editar também. Mas aí, eu encontrei o Minimal que está me satisfazendo bastante. Às vezes, eu mudo de volta para o Anuputin, mas eu estou muito no Minimal ultimamente. Você pode checar por atualizações no tema por aqui. Então, você clica, ele vai dizer se tem alguma atualização. Se tiver, vai aparecer um botão para você atualizar isso. Às vezes, você vai precisar reiniciar o Obsidian, que é fechar e abrir de novo para poder aplicar essas atualizações depois que ele faz. Mas é bem rapidinho. Então, a gente tem a fonte da interface. Você pode colocar uma fonte diferente. Eu gosto muito da fonte padrão. Eu acho que ela foi bem escolhida, mas você tem aqui uma variedade de fontes que, se eu não me engano, ele pega já do seu próprio computador. As fontes padrão. Se não for isso, são fontes padrão que costumam estar na maioria dos computadores. Então, você tem acesso a todas elas aqui. Você pode clicar e ir testando. Eu gosto da principal. Eu não vou fazer isso. A fonte do texto. A fonte de interface são essas fontes aqui, para menu, para as configurações e tal. E a fonte do texto é a fonte que vai estar lá atrás em cada anotação que você está fazendo. Então, você pode vir aqui em gerenciar e também escolher uma fonte para esse caso específico. E aí, você vai colocando, vendo como é que fica, volta, tira, bota outra. Enfim, vai escolhendo aí o que você quer. Fonte monoespaçada. Então, são umas fontes que parecem mais aquelas fontes, sabe? Estilo máquina de escrever, que era uma fonte mais redondinha e o espaçamento dela não era tão perto um do outro. Uma coisa mais nesse tipo, esse tipo de fonte aí. Também não tenho interesse de botar essa fonte aqui, mas se você quiser, está aqui, tem essa possibilidade. Tamanho da fonte, eu gosto dela mais pequenininha, mas você pode aumentar, ó. Você passa o mouse, ele diz qual é o tamanho que você está ultimamente. Essa é a 12 que eu estou, eu posso aumentar aqui, ó. E ali atrás, se você ver, ó, meu calendário já ficou enorme a fonte aqui. Eu não gosto dela tão grande. Vou deixar voltar para o 12. Pronto. E aqui, a interface do Obsidian. Isso aqui é uma coisa que já me veio muita dúvida em mensagem de Instagram, em mensagem de e-mail, que é esse título aqui. Se eu marcar ele, vamos ver o que acontece. Marquei. Ó, apareceu isso aqui em cima, ó. Isso não estava antes. Então, eu posso voltar lá onde a gente estava, posso desmarcar de novo e você vai ver que ele some. O Obsidian, por padrão, ele pega o título da sua anotação e ele transforma isso num título, aqui, o título do arquivo, na verdade. Transforma num título da anotação, que é aquele que aparece aqui em cima. Eu, geralmente, crio os meus próprios títulos, tá? Eu não uso exatamente o nome do arquivo. Então, eu desabilitei isso para não ficar aparecendo. O título que o Obsidian dá mais o meu título ficar duplicado, sabe? Então, ou duplicado ou aparecer dois títulos diferentes, se eu botar um nome diferente de título do que o que está no nome do arquivo. Então, é isso que essa opção faz, certo? Você pode desabilitar esse título e colocar o seu próprio e montar um template que tenha a forma do título que você quiser que ela tenha, tá? Esse daqui mostrar essa barra de cima, se eu desabilitar, vamos ver ela habilitada, tá vendo isso aqui, ó? Essa barrinha aqui em cima que tem a pasta em que está o meu arquivo, o meu arquivo e esses iconezinhos aqui que, para você favoritar uma página, deixar ela destacada, fazer a edição e esse menu de opções aqui para cada anotação, que vai ter a exportar para PDF, deletar a anotação, esse tipo de coisa. Eu apertei a seguinte, eu tentei. É isso daqui, esconde essa barra. Eu não gosto de esconder essa barra, por quê? Às vezes eu quero deletar uma anotação, ó, e aí o menu já sumiu, então eu tenho que habilitar ele para poder deletar. Ou lembrar qual é o atalho para deletar uma anotação, se eu já tiver colocado um atalho para isso no meu Obsidian. Então, para não ficar com o meu cérebro sobrecarregado, eu deixo ela habilitada e eu gosto daquilo de fácil acesso, aqueles botõezinhos de fácil acesso, né? Para favoritar, para editar, para entrar no menu de exportar e fazer toda a modificação que eu quiser dentro daquele arquivo. Então, é para isso que serve isso. Esse Ribbon, né, é essa fita aqui do lado, ó. Preste atenção nela, ela está habilitada. Se eu desabilitar aqui, ó, ele escondeu aqueles ícones ali. Eu gosto daqueles ícones ali. No caso desse aqui, que é um template que eu disponibilizo para quem faz o meu curso, que inclusive vai ter link na descrição, ele está meio bagunçadinho, porque eu acabei de abrir e eu não habilitei aqui a função Home. Quando eu habilito a função Home, ele fica organizadinho. Mas no meu em particular, né, no meu pessoal, eu também tenho uma ordem que esses ícones aparecem, tem alguns ícones específicos, tem alguns ícones que eu escondo porque eu não preciso deles, tá? E você pode fazer isso simplesmente clicando com o botão direito aqui, ó, em algum espaço vazio, e aí ele mostra tudo e o que está habilitado. Eu posso, por exemplo, ó, esse aqui está desabilitado, eu posso reabilitar ele, ó, e ele vai aparecer aqui. Eu posso vir aqui e desabilitar, não quero que esse rio que não apareça, tá? Então, isso é uma forma de customizar que ícones estão aparecendo ali também, tá? Então, isso para a interface, você tem a questão de zoom, eu geralmente uso um atalho, eu não venho aqui, tá? Eu uso o Ctrl mais ou Ctrl menos, tá? E atalhos você pode todos definir aqui nas hotkeys, eu tenho um vídeo em que eu já mostrei como fazer isso, então não vou meter isso aqui. Essa tela translúcida significa que ele vai dar uma transparência ao Obsidian, ó. Se eu fechar aqui o menu, pode não dar para aparecer, porque esse tema, eu escolhi temas que não tem isso. Mas a ideia é que você consiga ver um borradinho do fundo do seu desktop. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui, a tela translúcida. Mas você vê, ó, quando eu clico, veja que ele está mudando a cor aqui atrás. A ideia é deixar translúcida. Nesse tema aqui, não está ficando translúcido, porque o tema não permite, mas tem alguns temas que deixam meio translúcido, você consegue ver a sua tela de desktop de fundo. Eu não gosto, eu acho que distrai, então eu não deixo ela habilitada, certo? E esse outro pedacinho aqui, a gente vai falar dele depois, tá? Vamos agora para aquele plugin que eu comentei, que é o Style Settings. Eu vou só botar aqui para o lado, eu tenho outro Obsidian aberto aqui atrás. Mas só para você conseguir ver, aqui, ó, esse é o plugin. E se você não lembra, se você não sabe ainda, você pode vir aqui, ó, em Community Plugins. Se não estiver habilitado, vai ter um botão para habilitar, o meu já está habilitado, você vem aqui em Pesquisar, e aí você pode digitar o nome do plugin que você quer para poder instalar, tá? Esse daqui é o que eu estou usando agora, que é o Style Settings. E aí, o que é que ele faz? Ele reconhece qual é o tema que está habilitado, tá? Não é todos os temas instalados, o que você habilitou lá, que está sendo usado no momento, no meu caso é o mínimo, ó, está vendo aqui? E ele me dá opções de edição desse tema. Então, aqui, ó, eu posso editar as cores da interface, a cor de destaque dele, e ele tem mais edição. Então, eu posso editar uma cor geral de destaque, eu posso editar a cor de destaque quando eu passo o mouse em cima das coisas, ó, está vendo aqui meu mouse passando, tem uma cor diferente dessa daqui, que é esse marrom. Então, são essas cores que eu defini aqui. A cor quando alguma coisa está clicada, que é essa aqui também, eu botei a mesma, tá? Você pode botar diferentes, eu botei a mesma, eu vou manter um padrão. Cor de texto que está com destaque. Outras cores aqui, então, você pode definir qual é o vermelho padrão. Então, se você tem uma paleta mais pastel, o seu vermelho não vai ser um vermelho vibrante, então, você pode definir tudo isso aqui, tá? Eu não defini nada, como você pode ver, tá com o símbolozinho de transparente, porque eu não uso cores assim, sabe? Então, ele está vazio. A linha ativa do seu Obsidian. Então, aqui, ó, eu não vou passar por todos, porque são muitos, como você pode ver. Então, eu posso habilitar e desabilitar coisas, mudar fontes, mudar cores, mudar posição de um monte de coisa. Então, você pode vir aqui e explorar todos esses elementos. Você também tem um item específico, no caso do Minimal, tá? Esses menus aqui, deixa eu fechar tudo. Pronto, ó. Esses menus aqui, ó, estão todos com o tema Minimal, são os que têm disponível para o tema Minimal. Nem todos os temas têm tudo isso disponível. Alguns temas têm só o menu principal do tema. Outros temas têm umas configurações avançadas também. Outros não têm. Isso depende muito da pessoa que construiu aquele tema. Como eu falei, esse tema Minimal é construído por alguém que está dentro da equipe do Obsidian. Então, é muito mais fácil você ter coisas disponíveis para ele, tá? Então, se eu habilitar um outro tema aqui, vamos voltar lá em cima, em Aparência. Deixa eu habilitar o Anu Plutin. Ele trocou aqui. Voltamos para o Style Settings. Ó, ele só me mostrou um menu. Não necessariamente significa que tem menos opções, tá? Eu posso clicar aqui e pode ser que ele tenha mais opções, só que são todas dentro do mesmo menu. Então, vai variar dependendo do tema. E aí você pode ver, ó. É mais, vamos dizer assim, bonitinho. Então, você tem uma barrinha aqui. Eles desenharam de forma diferente o menu. Então, muda de um para o outro. Eu também tenho esse menu aqui em cima de botões que é por conta do plugin botões que eu tenho aqui em algum lugar que eu não estou vendo agora. Obsidian buttons. É, ele não aparece aqui. Eu tenho plugin de botões. Ele não está aparecendo aqui, mas eu tenho plugin de botões. E é para isso que essas edições estão aparecendo aqui, para plugins. Então, plugins... Tem alguns plugins específicos que vão aparecer aqui também. E aí você pode editar. Outros plugins, eles vão aparecer aqui misturados no menu do tema. Então, vai variar muito de uma coisa para outra. Você não vai ter acesso a certas coisas em certos plugins, em certos temas. Mas, em geral, você consegue fazer muita edição por aqui. Então, você pode trocar cores, transparência, enfim. Tudo que aquele tema possibilitar trocar, você pode trocar por aqui. Certo? Então, aí foi a questão do plugin do Style Settings. Outra coisa que você pode fazer é instalar plugins específicos que deem um visual diferente para o seu Obsidian. Por exemplo, deixa eu botar aqui de novo, só para a gente conseguir ver todos os plugins. Eu tenho esse Icon Folder. O que é que o Icon Folder faz? Ele me deixa colocar esses ícones aqui nas pastas que eu tenho no Obsidian. É só isso que ele faz. Quando ele está ativo, eu posso vir aqui com o botão direito do meu mouse e tem uma opção de mudar o ícone, de remover o ícone. Se não tiver ícone nenhum, vai ter uma opção para adicionar um ícone e por aí vai. Então, é só para isso que ele serve. E eu acho bonitinho, tá? Outro plugin que eu gosto muito que dá um visual legal para o meu Obsidian é esse calendário aqui do lado. Ele não é nativo do Obsidian. Você tem que procurar Calendar. lá nos plugins, instalar. E aí, ele aparece aqui, tá? Esse é um dos que eu gosto muito também. Certo? E o resto aqui, ó. Isso aqui é tudo digitado. Eu tenho, nos outros vídeos de customização, de fazer dashboard no Obsidian, eu mostro como criar o seu dashboard no Obsidian. Vai lá na playlist para dar uma olhada, tá? Então, isso. Instalar plugins específicos que dão alguma funcionalidade para o seu Obsidian. Tipo essa que adiciona o calendário aqui do lado, tá? E outra forma de customizar o seu Obsidian que é bem simples é só arrastar as coisas para os lugares que você quer que elas estejam. Então, por exemplo, ó. O meu calendário está aqui, mas eu posso simplesmente pegar ele e arrastar para baixo. Então, em vez de estar em cima, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Eu tenho um menu agora em cima com coisas específicas, com tags, por exemplo. Tenho o meu gráfico e tenho o meu calendário aqui. Então, eu seguro e arrasto para onde eu quero. Eu posso pôr aqui de volta e ele volta para o lugar dele. Mesma coisa aqui, tá? Esses menus aqui que eu habilitei, eles ou são adicionados por plugins ou eles já existem no Obsidian. Então, por exemplo, se você instalou o plugin em calendário, deixa eu fechar ele aqui. Instalou o plugin em calendário, mas não apareceu. Cadê o calendário? Geralmente, ele aparece aqui no canto, tá? Mas teve gente que já me reportou que quando instalaram e ativaram, ele não apareceu. Então, você vai em Ctrl P ou Command P, dependendo do sistema que você está usando, e você vai procurar por Calendar, que é o plugin que a gente instalou. Então, ó, você tem essa opção aqui que é abrir a visualização, ou seja, abrir o calendário. Então, eu venho aqui e ele já colocou aqui no canto, que geralmente é esse canto que ele coloca. Se ele colocou em outro canto por algum motivo, pode ter colocado, ó, aqui nesse daqui, você só pega, que nem vou pegar aqui agora, ó, esse, e arrasta pro lugar que você quer, ó. E aí, eu solto e ele vem. Esse aqui é o de pesquisa, eu gosto que ele fica aqui do lado, eu vou trazer de volta, tá? Esse painel aqui do lado esquerdo, eu sempre deixo ele fechadinho, tá? É onde fica a pasta, os favoritos, o outline, né, que seria basicamente um sumário da anotação que você está trabalhando, a parte de pesquisar dentro das anotações e tem também esse botãozinho que é pra você fechar ele, tá? Então, eu gosto geralmente de deixar ele fechado e se eu precisar, eu vou lá e abro ele, tá? Esse daqui costuma ficar aberto pra mim. É uma opção minha, você pode deixar os dois abertos. E isso pode ser o seu padrão, tranquilamente, tá? Então, essa é uma forma bem simples e bem nativa de você fazer essa edição aí. Se você quer que... Você fez todas essas edições e você quer salvar esse formato aqui, ó, o calendário desse lado, o gráfico aqui, tem o meu dashboard, o que é que eu faço? Eu uso um outro plugin que é esse plugin aqui, ó, que é o Homepage. Esse plugin de Homepage, vamos abrir aqui, ele me deixa escolher uma página ou uma área de trabalho pra eu salvar como padrão. Ou seja, se eu fechei meu Obsidian e abri de novo, ele vai pegar aquilo que eu defini pra ser a página principal e abrir sempre ali. Então, eu posso escolher um arquivo, um arquivo aleatório, que eu não sei porquê, pode ser a visão de gráfico, pode não fazer nada, pode ser uma nota diária, semanal, mensal, anual, enfim. E pode ser um Workspace, que é o que eu prefiro. O que é um Workspace? Esse é o íconezinho aqui do Workspace. Se você não tem esse ícone aparecendo, Ctrl, vírgula, ou entra lá nas configurações e você vai vir aqui, ó, em... plugins nativos, né, plugins padrão do Obsidian. Você vai procurar por Workspace ou espaço de trabalho em português, perdão, e você vai habilitar, ele geralmente é a última opção aqui no inglês. Habilita. Com isso habilitado, ele vai deixar você criar espaços de trabalho. Então, esse íconezinho aqui vai aparecer e quando eu clico nesse ícone, veja que eu tenho alguns espaços de trabalho criados. Um deles é o Home, que é a minha página principal, ó, ele tá até ativo agora. Então, ó, fiz modificações aqui, vamos fingir que eu tinha mudado alguma coisa de lugar aqui. Ah, eu vou vir aqui, eu vou só digitar o mesmo nome, ó, é Home, vou digitar Home de novo, salvar e ele vai atualizar aqui, ó, já tá dizendo, modificado um segundo atrás. Então, se de repente eu decidi, ah, vou fechar aqui meu gráfico por qualquer motivo, fechei isso aqui, cadê, fecha, pronto, fechei, e tirei aqui isso, pronto, ó, tô fora de tudo aquilo que eu tinha organizado, perdi por algum motivo. Eu venho aqui, ó, no Home Page, que já tá configurada pra esse espaço de trabalho Home que eu salvei, e quando eu clico nele, ó, ele traz de volta tudo aquilo que eu tinha salvo no meu espaço de trabalho. Então, é, organizar tudo, salva como um espaço de trabalho, dá um nomezinho, vai lá no plugin Home Page, e escolhe aquele espaço de trabalho pra ser a sua Home Page, tá? É assim que eu faço isso. E a última forma, que é uma forma avançada, de customizar o seu Obsidian, é usando isso aqui, que são os snippets, ou, em português, eu não lembro como é que ele chama, é... Fragmentos, isso, fragmentos de CSS, é assim que ele chama. O que são fragmentos de CSS? São esses arquivos aqui, ó, eu tenho todos habilitados, eles não vêm por padrão, tá? Eles não existem no Obsidian por padrão, você tem que ou fazer download online, alguém fez esse arquivo e você faz download, ou você mesmo pode criar. eles são feitos usando uma linguagem chamada CSS, que é a mesma linguagem que é usada em websites pra customizar o website, pra dizer que, ah, os botões são dessa cor, o texto é dessa cor, a fonte, o texto é desse tamanho, enfim, fazer essas customizações visuais, é a mesma linguagem. E eu tenho um aqui aberto, um dos meus abertos, ó, então, assim, você precisa, pra criar ele, ou saber mexer nesse tipo de coisa aqui, saber criar esse tipo de arquivo, ou online, quando você estiver vendo o vídeo de alguém e essa pessoa disse que está usando um fragmento e disponibilizou esse fragmento pra download, você pode ir lá, fazer o download e colocar no seu Obsidian. Como você coloca no Obsidian? Você vai vir aqui, ó, tem esse iconezinho de pasta, você clica nele, ele vai abrir o lugar onde você vai ter que botar esse arquivo, você só copia o arquivo pra lá, certo? Se você quiser pegar dentro das partes do seu computador, onde é que ele fica, né? Sempre pode clicar aqui, mas, se você quiser navegar pelo computador mesmo, eu, por exemplo, salvei os meus volts do Obsidian em uma pasta chamada Obsidian. Só o que você vai precisar fazer é procurar o seu cofre do Obsidian, no meu caso aqui, eu tenho três salvos nesse computador, esse daqui é o que a gente está trabalhando lá, que é o template. A pasta de snippets, ela fica escondida, tá? No Macbook, eu uso o atalho Ctrl Shift ponto pra exibir as pastas que estão escondidas, tá? No Windows, lá na barra superior, vai ter menus e... é só você procurar no lugar onde tem mostrar arquivos escondidos ou algo do tipo. Ou pesquisa no Google que com certeza o Google vai te mostrar que botão você clica pra exibir aqueles arquivos escondidos. Então, quando eles estiverem exibidos, você vai ver essa pasta ponto Obsidian, tá? Geralmente a pasta escondida tem esse ponto. Entra nela e vai ter a pasta snippets. É aqui dentro que você coloca todos os meus arquivos, se você olhar o nome deles aqui, ó, são exatamente os mesmos nomes que estão aqui. E aí, são arquivos pra configurar alguma coisa específica do visual. Então, ou pra configurar como o botão se comporta, qual é a cor, qual é o tipo de texto, se você passa o mouse por cima o que é que acontece, eu tenho isso. O dashboard é o meu snippet pra deixar, ó, essas três colunas aqui. É um snippet que eu baixei de uma outra pessoa que fala ele online e eu acho que eu mencionei isso no outro vídeo que eu fiz sobre como montar dashboards. Então, você pode ir lá, mas eu vou pegar o link, vou tentar pegar o link e botar aqui na descrição também pra você ir procurar esse dashboard. E aí, você depois pesquisa como fazer isso. Ou vê lá o meu vídeo que eu mostro um pouquinho de como fazer isso. E aí, colocou lá, quando ele vier pra cá, ele vai estar assim, desabilitado, tá? Quando você colocar ele aqui na pasta, ele vai aparecer aqui, só que ele vai vir desabilitado e aí, você vai vir e habilitar pra ele começar a funcionar, tá? É assim que funcionam os snippets ou fragmentos se você estiver usando a interface aí em português. E eles realmente fazem modificações drásticas, porque, por padrão, a gente não pode ter colunas assim no Obsidian, ele é texto corrido. e isso aqui me deixou colocar as minhas colunas aqui, ele me deixou criar, ó, sessões, esse título aqui também, da forma que eles estão aparecendo, tá tudo definido lá naquele snippet de dashboard, certo? Então, essas são as formas de edição principais, né, da mais básica até a mais avançada dentro do Obsidian, são as que eu uso, podem ter outros truques e outras técnicas que outras pessoas usam, essas são as que funcionam pra mim, são essas as únicas que eu uso, por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, se você tem outra forma de fazer isso, você pode comentar aqui embaixo. Enquanto estiver comentando, aproveita e deixa o like, porque me ajuda muito a manter esses vídeos saindo aqui pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vejo vocês no próximo e até lá, mantenham-se criativos. Tchau, tchau!